Novo pagamento do FGTS para todos os trabalhadores. Meu amigo trabalhador, se você trabalha com carteira assinada, tem que ter mais um pagamento no seu FGTS. E nesse vídeo eu te explico tudo, só você ficar até o final. Oi gente, aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Hoje, para falar para você trabalhador, que mais um pagamento do seu FGTS tem que acontecer. Na verdade, já era para ter acontecido. Aguenta aí até o final para você entender tudo. Tem muito trabalhador que vai ser prejudicado porque não sabe essas informações que eu falo e que eu vou explicar nesse vídeo. Então vale a pena você ficar até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Galatia DV. Semanalmente tem muito conteúdo para você, trabalhador. Inclusive, hoje eu abri lá no meu Instagram, no meu store no Instagram, caixinha de perguntas onde você, trabalhador, pode mandar a sua dúvida para mim. E já vai deixando para mim nos comentários se a sua empresa paga corretamente o seu FGTS ou não paga, porque se tiver com problema, nesse vídeo você vai aprender a se defender. Gente, eu vou começar apenas explicando como é que funcionam as regras do FGTS para você entender que tem que ter mais um pagamento do seu FGTS hoje, dia 14 de agosto. Por quê, Rodrigo? A sua empresa tem obrigação, por lei, de depositar 8% do seu salário bruto lá na sua conta do FGTS. Então, se você recebe 1.500 de salário mais 500 de comissão, vai ser um total de 2.000, que é o salário bruto. A sua empresa tem que pagar 8% desses 2.000 lá na sua conta do FGTS vinculada à Caixa Econômica Federal. Só que um detalhe, gente, é que esse pagamento tem data para acontecer. Até o dia 7 de cada mês, a sua empresa tem que fazer o recolhimento do seu FGTS. E um detalhe é que é o seguinte, gente, o dia 7 desse mês aqui de agosto foi na segunda-feira da semana passada. E qual que vai ser, Rodrigo, esse novo pagamento do FGTS? Te explico tudo, gente. A sua empresa faz o pagamento, ela tem a obrigação de fazer o pagamento do seu FGTS até o dia 7 de cada mês. Então, nesse mês aqui de agosto, a sua empresa tem que fazer o pagamento do seu FGTS no dia 7. Só que um detalhe é que esse pagamento do seu FGTS só aparece no seu extrato do FGTS depois de 5 dias úteis. Por isso que hoje, dia 14 de agosto, o novo pagamento do seu FGTS referente ao mês anterior trabalhado, que é referente ao mês de julho trabalhado, tem que ser pago para você e já tem que aparecer para você acompanhar lá no seu extrato do FGTS, porque a empresa fez o pagamento, demora 5 dias úteis para o dinheiro aparecer lá no seu extrato do FGTS. Rodrigo, como é que eu faço para acompanhar se a minha empresa está pagando ou se pagou o meu FGTS corretamente? Só pegar lá o seu olerite. Vai ter informação lá embaixo. Base e cálculo FGTS. Está vendo aí? R$2.500. 8% de R$2.500 é R$200. E está vendo lá? FGTS do mês. Você vai fazer lá o cálculo e verificar se a sua empresa pagou lá no seu FGTS o valor que aparece no seu olerite, que é lá FGTS do mês. FGTS no mês. Tem que cair para você esse valor aí que aparece no seu olerite? Tem que cair lá na sua conta do FGTS. Rodrigo, acabei de verificar que a minha empresa não está pagando o meu FGTS. Gente, isso dá problema sim. Porque se você não for cobrar isso da empresa, você simplesmente não vai receber. Um detalhe, gente, é que a gente atua em todo o Brasil. Nosso escritório de advocacia trabalhista atua em todos os estados do Brasil. Inclusive você, nosso seguidor que acompanha o nosso trabalho, pode virar nosso cliente. Só procurar aqui o nosso escritório e contratar a gente para te ajudar caso a sua empresa não venha pagando o seu FGTS. E como que eu vou consultar, Rodrigo, se a minha empresa está pagando o meu FGTS? Você vai pegar lá no aplicativo FGTS e vai baixar o seu extrato do FGTS e vai verificar desse jeitinho aqui. Duas informações. Está vendo aqui? Depósito em atraso março. Quando foi feito o pagamento desse depósito? No dia 7 do 8. Opa! No mês 8 fez o pagamento referente a março? Está em atraso, gente. Só que repara que o depósito de março pula para o depósito de junho? Pode verificar? De março para junho? Está errado, gente. Não pode pular desse jeito. Quando a empresa pula de março para junho significa que ela não fez o pagamento de abril e maio. Então, você pode verificar que esse é um caso onde a empresa não está pagando o FGTS, está pulando meses de FGTS não pago. Então, assim você acompanha. Rodrigo, qual é o jeito certo? Desse jeitinho aí. 7 do 7, depósito de junho de 2020. Ou seja, o depósito de junho, o pagamento foi feito no dia 7 do 7. E é sempre assim, gente. Você recebe, nesse mês de agosto, o depósito de FGTS referente ao mês anterior, que é o mês de julho. Rodrigo, me explica isso na prática. Está aí, gente. Olha só. Olha, vem aparecendo para vocês a informação. Tem que aparecer desse jeito. 7 do 8, 2023. Vem lá. Depósito de julho de 2023. E tem lá o valor do depósito. Então, tem que aparecer para você no seu extrato desse jeitinho aí. 7 do 8, 2023. Depósito de julho. Mas, Rodrigo, a gente está no mês de agosto. Por que o depósito é de julho? Porque é sempre assim, gente. O depósito é feito no mês atual referente ao mês anterior. Então, se você trabalhou no mês de julho, o depósito é feito até o dia 7 do mês de agosto. Rodrigo, e se a minha empresa não está pagando o meu FGTS? A minha empresa está pisando na bola comigo. Esse novo pagamento desse mês, eu não recebi. Cabe processo trabalhista para você buscar, judicialmente, os depósitos de FGTS que não foram feitos, inclusive pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, conforme essa reportagem que passa na sua tela? Não pagar FGTS é um erro grave da sua empresa. E você pode pedir judicialmente a rescisão indireta do contrato de trabalho e também pedir os depósitos de FGTS que não foram pagos. Gente, é isso. Dúvidas, questões? Deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.